E vai me desculpando a roupa Não é onde é ser Que eles me dão e julgo fora o pincel É isso aí! Olha a bombinha! Tchau! 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 Tem guitarra! Tchau, não tem nada! Tchau, não tem nada! É isso aí! Tchau, não tem nada! Tchau, não tem nada! Tchau, não tem nada! Me desculpa, não me desculpe Me prendo o traje de maluco De camisa larga e voé pra trás Vem na hora da novela A senhora gosta, mas você insiste No dia Sua filha me desculpe esse jeito E o que ela vai te falar É pra senhora brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Que vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu De dois por dois Jogo fora do céu De dois por dois Dona Maria Vai me desculpando a voz da tia Mais força Dona Maria Vai me desculpando a voz da tia É isso aí Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a voz da tia Essa menina é um...